Música Pilada Iiii iiii gorda Surra de pão mole Iiii iiii gorda Surra de pão mole Música 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 Ai que delicia porra Ai que delicia Ai Que delicia cara Toma no cu Quem fala É o XGAME GAMER Desse canal De tutoriais E no vídeo Como vocês podem fazer Para colocar sua skin no Minecraft 90 E antes de comer Música Me Me Seguiram no Twitter e no Poc Música Música Estou aqui com Música Porque no Minecraft 0.15.6 0.15.90 Está bugado e não tem Como ser Então vamos direto Para o tutorial Bem galera Voltei Então vocês vão começar aqui do aplicativo APK Editor Ou normal Ou pro Eu baixei aqui o pro galera Então vocês vão aqui Selecionar APK do app Lembrando que todos os Downloads vão estar aí na descrição Inclusive Minecraft Minecraft E você descer até Minecraft Pocket Edition E vocês vão em edição simples Aqui Depois vocês vão em assets Results Results Packs E vocês descer até skins Depois skins Packs E vocês procuram aqui Store Mode E vocês escolham Qual que é uma dessas aqui galera Qual que é uma dessas skins Galera No caso aqui Galera Deixa eu procurar aqui Eu escolhi Cadê Deixa eu procurar aqui galera Galera Eu escolhi esse daqui Ó GS em 1 temo Não sei se funciona com as outras Mas a minha funcionou com Essa Então você vai Aqui nesse lapisinho GS6 Vocês vão aqui Vocês Vocês voltam, vocês vão nessa setinha ali e escolhem a parte onde está a sua skin, no caso aqui a meta é em games mesmo. Depois disso vocês vão aqui em salvar e vai começar a criar um APK modificado do Minecraft. Galera, depois de vocês terem terminado aquilo, vai pedir lá pra você instalar o Minecraft. Vocês não instalam, primeiro você vai aqui no seu Minecraft antigo, em nova janela aqui galera, e desinstala. Depois de ter desinstalado, você volta lá na janela do APK Editor e pronto, a sua skin já vai estar lá. E galera, quando vocês abrirem aí o seu Minecraft, pra vocês escolherem a sua skin, vocês vão aqui ó, onde está as skins. E vai estar aqui, pacote de texturas Minecraft que estão em moda. E olha só quem está aqui, é galera, a sua skin. Então você vai aqui confirmar e dá pra jogar de boa. Então galera, eu acho que esse vídeo vai encerrando, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscrevam, curta a fanpage do canal. Então é isso, falows e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí